Realidade de Nova Criação, capítulo 15. O que significa arrependimento? Aqui no canal tem um resumo do livro do Rick Renner, que eu fiz, que se chama Arrependimento. E lá ele vai falar, de uma maneira mais detalhada, que arrependimento não é remorso, não é culpa, mas arrependimento é sim uma mudança de vida, é uma chavinha que você vê aqui e começa a ser diferente. Mas vamos lá. A palavra grega aqui significa uma mudança de princípio e de prática, mudança mental de atitude ou até mesmo mudança de opinião, mudança da maneira de pensar, mudança de conduta. E ele começa a dizer aqui que o homem natural não tem essa capacidade de ter um arrependimento no íntimo, tipo, através do espírito, porque o espírito dele é mútuo. Ele pode agir de maneira natural com aquilo que o corpo dele tem acesso, que é através dos cinco sentidos. Então ele pode, porque, por exemplo, na palavra diz que é através da bondade do Senhor que ele nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele que traz o arrependimento sobre nós. Então, quando o homem está morto espiritualmente falando, ele só tem acesso àquilo que os seus sentidos, ou no muito assim que a sua alma pode acessar. Aí aqui ele fala o seguinte, Jesus é a verdade, é vida, é amor, Satanás é a morte espiritual. Ele é aquele que odeia, que produz o pecado, ele é tudo o que é mal, e Jesus é tudo o que é bom. O homem, quando está espiritualmente morto, ele está espiritualmente cego. Não sei como claramente você entende isso, mas todo o conhecimento que esse homem espiritualmente morto tem provém dos cinco sentidos, visão, audição, gosto, olfato e tato. Não há nenhuma outra maneira do homem natural adquirir conhecimento, se o corpo tem sido o seu laboratório. Às vezes penso que seja apenas o conhecimento do corpo físico. É tudo o que o homem natural possui. Não é de admirar que Darwin tenha dado a hipótese da evolução. O conhecimento pelos sentidos não pode entender as coisas espirituais, e esse homem de conhecimento através dos sentidos, governados pelos sentidos, está espiritualmente cego. Do que, então, o homem natural precisa? É da vida eterna, da natureza de Deus, e ele não pode conseguir isso por meio de nenhum esforço próprio. Ele não pode mudar a sua natureza, ele pode desistir de alguns hábitos que aprendeu, mas isso não o salva. Ele, por si mesmo, não tem nenhum acesso a Deus, ele é um ser eterno, porém incorrigível, incorrigível. Sua natureza é denimizado para com Deus. Satanás, segundo a sua mente, como diz a palavra, que o Deus diz de século, segundo o entendimento, para que muitos não pudessem enxergar a verdade de Cristo. Seu coração insensível está obscurecido. Satanás o tem governado através dos sentidos. Aí ele fala aqui, né, que Mude costumava declarar que o arrependimento significava dar meia volta à direita. Vou ver. E isso é verdade. No momento em que o pecador aceita Jesus Cristo, ele dá uma meia volta naquele caminho que ele estava indo, naquele curso das trevas, e se volta para a luz. Na verdade, ele é transportado do reino das trevas para o reino da luz. Devemos tornar a mensagem tão clara e simples que o homem não salvo possa ver Jesus como seu salvador e senhor. Devemos tornar a mensagem tão fácil de entender que ele possa ver tudo o que ele precisa fazer é agir sobre a palavra. Não lhe diga que ele precisa crer. Não lhe diga que ele precisa se arrepender, pois isso o confundirá. Se ele aceitar Cristo como seu salvador e o confessar como seu senhor, isto é arrependimento. Isto é tudo o que Deus requer. E é a partir daí que as coisas vão acontecer. Aleu, bateu! Tchau, tchau!